É, a gente baixou muito no segundo tempo, a gente não teve o mesmo nível do primeiro. A gente sabia que o time deles tinha bons finalizadores e a gente não podia ter deixado isso acontecer, baixar defeito assim. Só que agora é descansar, né, trabalhar bastante, que tem um prazo aí grande pro próximo jogo, acertar os erros que a gente cometeu no segundo tempo, pra poder chegar no Parque São Jorge com a nossa torcida. A gente tem planos e condições de ganhar no tempo normal, ganhar na prorrogação e chegar nessa grande final. Certo, obrigado. Esse foi o Luca e o Daniel.